A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, é cultural Mas não era... Era porque eu presenciava muitas coisas ali Da pensão da minha avó, da janela E haviam coisas que me... Não sei... São coisas que eu tenho na memória Que não me agradavam muito Está mais bonito Transformado no centro cultural Sim, sim, sim Acho que está muito mais bem aproveitado E está tudo pronto Tudo preparadinho lá em baixo Para podermos sentar Apreciar Ouvir E deliciarmos com a apresentação do livro O Voo Entre Faces Sim, acho que está tudo pronto Só falta aguardar que cheguem os amigos E dar início ao Voo O Voo Entre Faces é um livro de poesia E levará certamente até aos leitores Muitas mensagens, muitas mensagens De diferentes assuntos O que é que nós vamos ler nesse livro? O livro fala de tudo Todo tipo de sentimentos, acho eu Porque eram mesmo sentimentos Os meus sentimentos que estão ali E há sentimentos de toda a espécie Bons, maus, dor, lágrimas, sorriso Amor Sim, amor eu acho que está implícito em todos Os poemas que eu faço Porque amor é dor Amor não é só alegria Só tudo que é bom Também há dor Por isso está lá tudo, acho que tem amor neles todos E eu não posso deixar de dizer Quem é que prefaciou esta obra Quem vai estar contigo? No palco No palco vou ter comigo O meu filho Marcos Bessa Também a cantar Era aí que eu ia chegar Nós vamos ter É que É que não é normal em mim Para gravar e para acompanhar O meu trabalho Mas a minha mãe é muito exigente Muito esquisita Muito difícil de agradar Portanto foi uma tarefa Um desafio grande Especialmente por ser a mãe Mas foi engraçado Então não foi nada fácil Ou seja Ou seja, não foi assim Ou seja, não foi assim à primeira que o desenho saiu Não, não foi à primeira Foi mesmo à terceira ou quarta vez Com diferentes desenhos e diferentes composições E pequenos detalhes que iam entrando e saindo E pequenos ajustes Mas lá chegamos a um acordo E acho que ela ficou contente com o resultado Eu penso que sim Porque ela está muito feliz E já conversei com ela E ela está muito feliz Eu sei que também Vamos ter ali um mimim musical esta noite Porque o Marcos também canta, toca Aliás, o Culturano já teve a oportunidade De passar alguma música E uma inédita Dedicada à mãe Que ela ficou muito feliz por isso O que é que vamos ter de surpresa esta noite? Portanto, de facto, hoje vou cantar três temas Dois originais Inclusive é o tema que dediquei à minha mãe É a primeira vez que vou cantá-lo ao vivo E espero alegrar um pouco mais a noite Com um pouco de música também E vais ter ao teu lado o irmão Vítor Sim, o meu irmão também está aqui presente Como não podia deixar de ser E vai estar Vai fazer parte do evento E vai declamar alguns poemas Assim como também vou declamar um poema Pelo menos E o meu pai também vai fazer parte E declamar algum poema Portanto, vamos todos ajudar um pouco E fazer um pouco este evento Ganhar vida E vai ganhar E vai ganhar Muito obrigada Marcos Um bom serão Uma boa noite poética e musical E muito sucesso para a mamãe Muito obrigado Obrigada Amigo Vítor Bessa O outro filho de Luana Lua Que também vai participar neste evento E também vai abrilhantar a noite de Luana Lua E do seu voo entre faces Olá Vítor, tudo bem? Boa noite, tudo bem O que é que vamos ter na tua voz esta noite? Para ouvir dizer que vais fazer qualquer coisita Eu vou ler dois poemas Vou ler dois poemas da minha mãe Vou ler o segundo poema E depois mais para o final São dois poemas Que mostram um bocadinho Algumas das fases mais difíceis Pelas quais a minha mãe passou Ao longo destes anos Depois eu e o meu irmão Temos saído de casa os dois ao mesmo tempo Mas são dois poemas muito bonitos E que apelam muito Acho que apelam muito Ao que muita gente Acaba por sentir alegores na sua vida Como é que tu te sentes Ao vires a tua mãe lançar o seu primeiro livro de poesia Como nós costumamos dizer na música a solo E veste também a participação do teu irmão Do Marcos com música Qual é este sentimento? Eu tenho muito orgulho da minha família Nós somos, felizmente, tivemos muita sorte Todos nós conseguimos alcançar grande parte dos nossos objetivos E o meu irmão continua a lutar muito pelos seus sonhos E a minha mãe não sai dessa linha também E finalmente também se dedicou não só a nós e à família Mas decidiu dedicar-se a si própria E um bocadinho aos seus sonhos também E fico muito feliz por ela estar finalmente a realizar um deles E eu agradeço as tuas palavras E desejo-te também uma noite brilhante ali em palco E também um beijinho grande para a mamãe Muito obrigado Obrigada Escrevo versos e rimas Conto histórias a rimar Falo de vidas e finas Falo do peregrinar Nesta vida onde andamos Fazendo caminhos no tempo Tanto seguimos ou paramos Aproveitando o momento Aproveitando o momento As palavras que eu invento Tem música sem sentido Algumas imitam o vento E aí ninguém sabe o que digo Faço versos de amor Mesmo sem saber amar E em teus momentos de dor Escrevo o amor a cantar Mas se o ânimo marca passo E não nos saia em as rimas A vida dá-nos espaço E ensina-nos novas sinas São cantigas a contar O que a vida nos ensina São histórias de embalar Se a vida nos anima É meu destino contar E contando escrever Escrevo o que sei amar Amar para mim é viver São cantigas a contar O que a vida nos ensina São histórias de embalar Se a vida nos anima São cantigas a contar O que a vida nos ensina São cantigas a contar São histórias de embalar Fossem uma fonte Fossem uma fonte inescutável Os cantores da poesia Eu não podia deixar de estar cá Pese embora Tenha uma agenda particularmente apertada Porque decorreu ontem e hoje Temos uma presidência aberta Na vila de baltar E por esse motivo Eu não poderei ficar Neste evento Nesta apresentação Até ao final Tenho ainda um compromisso De me retirar daqui a pouco Mas não podia deixar de vir Não podia deixar de vir Porque Paredes é uma terra de talentos É uma terra que não tem a notoriedade Das terras que têm uma equipa de futebol Na primeira divisão Mas nós também não queremos essa publicidade Porque não é por aí que nós queremos ir Nós de facto não temos a notoriedade Daquelas terras que têm um fenómeno sobrenatural Que ninguém consegue explicar Nós também não queremos esse tipo de publicidade Nós queremos de facto a notoriedade Por aquilo que somos capazes de fazer E sobretudo por aquilo que somos capazes de fazer bem Os talentos que aqui temos São talentos do desporto às artes Da indústria ao design Das tecnologias E tantos outros E o evento de hoje É também o evento da revelação Pela forma de um livro Neste caso o primeiro Da sua exclusiva autoria De um livro que também revela O talento literário Neste caso no plano da poesia Poesia que é muito difícil de escrever É mais fácil de ler do que escrever Porque a poesia E eu gosto muito de leitura Eu ainda não descobri se a poesia Dá origem a palavras que refletem sentimentos Ou se ao contrário Esses são os sentimentos que geram palavras Que terminam na poesia Eu ainda não percebi Tenho pena de não ter lido ainda o livro Apesar de já me ter sido entregue um exemplar Que vou ler com calma E com serenidade E estou certo Que esta será a primeira de muitas obras Lua na lua E eu não podia de maneira nenhuma Deixar que o município Não se estivesse associado a este momento Que é um momento que é importante para ela É importante para nós Nós já temos alguns escritores Aqui no Conselho de Paredes Mas nunca é demais Porque a cultura é absolutamente fundamental É um dos traços identitários De uma comunidade De um país De uma terra Seja de que grupos estivermos a falar Mas podem-se valorizar E neste capítulo Eu tenho a particular honra De contar Enquanto naturalmente Presidente do município De contar entre os nossos habitantes Com mais um autor Fundamental para o desenvolvimento da cultura No Conselho de Paredes Muito obrigado Bem-aja E desejo as maiores felicidades E certamente Fiqueremos todos à espera Do segundo livro Muito obrigado A verdade é que contamos cá Com o seu representante E o homem que dá o corpo A esta editora Que é no fundo também Uma editora de muitos poetas Dentro desta casa E portanto Sentimos-nos também aqui De certa forma Apadrinhados Por contarmos Com o Jorge Castelo Branco Aqui connosco E o Jorge Melhor que ninguém Poderá falar Desta lua Na lua Que lhe aparece em livro Boa noite Eu gostaria de começar a saudar O município de Paredes Na presença do Dr. Celso Correira O seu presidente E com isto todos os paradenses também Muitos presentes aqui com certeza A presença imprescindível E esperada Seria de todos os poetas Amigos Escritores Que tem Que tem sempre Tem privado Com a Luana Com quem porventura Muito ela aprendeu Com Também aprendem muito Com a Luana A Luana é uma figura Sempre presente Nas tertúlias Nas apresentações do livro Por isso não admira Esta prova de amizade Depois aqui se quantifica Num auditório Completamente cheio De amigos E sinto que as pessoas Vêm cá Por Não só Por uma amizade profunda Pela Luana Lua Mas também Pelo que foram conhecendo A sua poesia Respeitando E que finalmente Se materializa em livro Neste Vou entre faces Se materializa em livro Toda a sua Alguma Produção poética Há um passando Devo dizer Que estes 53 poemas Que constituem este livro Foram escolhidos numa Já depois de De muito peneirado Entre cerca de 250 Portanto a produção Da Luana Em temas editoriais Eu diz ele É uma fonte indiscutável Quase Um agradecimento Também muito devido Às pessoas Que também participam No livro Que através do prefácio Que através Da já referida Carta à Luana Que funciona um pouco Como o prefácio E refiro-me Ao poeta Joaquim Pessoa Que fez o prefácio Era para estar aqui presente Na apresentação Mas por motivos profissionais Não pôde estar A carta à Luana Que funciona um bocado Como o prefácio Embora não tenha sido construído Como tal Da minha querida amiga Autora Estrela 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 Da Zona Norte Pelo menos Mas já Já se ramifica Para o Sul E para o Estrangeiro A nossa querida Dra. Conceição Lima Mas uma palavra De apreço muito especial Ao Marcos Que é o filho Da Luana Como todos sabem O Marcos É uma pessoa Que eu admiro bastante Apesar de o conhecer Relativamente mal Reunimos-nos Uma vez no escritório Como vem chegando Para a Luana Como é de ser amplificado Até para as redes sociais Vê-se que é um indivíduo Com uma qualidade Para a arte Excepcional Aliás na própria profissão Que ele desempenha Na Legna Dinamarca É uma coleção de arte Mas ele é o produtor Não só o desenhador Dos desenhos Que constam no interior do livro São cinco Mas também Da capa Que todos vós têm na mão Eu aliás Com um grande desgosto meu A gráfica Chamaram-me a parte E disseram Jorge Esta é por vendedor A melhor capa Que a Edith Casseda fez E eu disse Agradeço muito O elogio Mas esta foi justamente A única que eu não fiz Portanto Portanto Marcos Para ti Sei que também vais atuar Vai-nos encantar Boa sorte também Nos teus Desafios musicais Todos nós estamos contigo Pois vamos ouvir-te Com muito gosto Com certeza E finalmente a Luana Este era um livro Prometido É assim que Nós tratámos a coisa Eu vejo a Luana A partir de todas as semanas Em apresentações E... Mas numa primeira fase Via como leitor Como aposteador de poesia Eu nem sabia que ela escrevia Fomos conversando E ela foi-me dizendo Que escrevia poesia também Fui conhecendo a sua poesia E despertou muito O meu interesse em editar E disse-lhe Não obstante Outras propostas Que possas ter Eu gostaria de fazer este caminho Do primeiro livro contigo E a promessa foi cumprida Obrigado Luana E... E hoje estamos aqui Num dia não só muito especial Para a Luana Mas também para mim Deve dizer-lhe Eu gostei muito deste livro Já vou dar umas pequenas palavras Sobre ele Como todos os primeiros livros A inquietação do autor A poetisa no caso é grande Eu cheguei a ponto de pensar Que a Luana queria desistir do livro Porque vem as agruras Vêm as inquietações Vêm as dúvidas Sobre a qualidade da poesia Enfim Vem tudo à cabeça E ela Dado pontos Entendi que já nesses lugares É merecedor A ter um livro editado Eu disse-lhe Qualquer editor diz A partir Se falarem-se da pernidade Da edição em livro Do legado Que se deixa aos terceiros Da sua afirmação poética Mas eu nem sei Se isso foi suficiente E na eventualidade Não ser suficiente Eu busco as palavras dos outros Eu trabalho Com as palavras dos outros E recorro A Pablo Neruda Que acho que se encaixa muito bem No sentido Que este livro tem para a Luana O Neruda falava antes Na catarsis Portanto Na necessidade E dizia Que a poesia em comunicação A poesia é uma comunicação secreta Com o sofrimento Um refúgio incondicional E conhecendo do ano Agora que me vou conhecendo Acho que estas palavras Se encaixam Na justificação do sentido De se editar em livro A comunicação secreta com o sofrimento O refúgio incondicional Eu vou fazer algo Que nunca fiz de uma apresentação E surgiu-me ontem esta ideia Estava com um autor da editora Que me disse que Quando 15 anos Amou uma rapariga chamada Mariana E como não é uma bela figura E eu pude comprová-la Achou que só através da poesia Conseguiu chegar ao coração da Mariana Mas à data Ele também não era um grande poeta Então me descobriu Um CD do pai do Leonard Cohen E me inspirou-se em Solong de Mariana Para lhe escrever um poema E acho que na altura Acabou-me conquistar a rapariga Portanto, poetas O vosso potencial é imenso Eu na altura disse-lhe Ah, se gostas de Leonard Cohen E eu Ele depois disse-me Comprou toda a discografia De Leonard Cohen Comprou toda a poesia De Leonard Cohen E disse-me Então devemos gostar de Charles Bukowski E ele não conhecia o Charles Bukowski E eu disse-me É um poeta maldito Um pouco como o Leonard Cohen E pesquisei na net Para lhe ler um poema E surgiu-me um poema Vou repetir-me Nunca fiz isto Mas acho que É muito importante Não só para a Luana Mas para todos os poetas Aqui presentes E são muitos O poema é muito longo Chama-se Então quer ser o escritor? É uma pergunta que ele faz E eu vou Eu cortei o que achei Que era desnecessário dizer Para não prolongar muito Mas acho importante Falar sobre isto Então queria partilhar Convosco este poema E particularmente contigo Olha Se não sai de ti Se não sai de ti a explodir Apesar de tudo Não o faças A menos que saia Sem perguntar Do teu coração Da tua cabeça Da tua boca Das tuas entranhas Não o faças Se tens que estar horas sentado Ou olhar para o ecrã De computador Ou corvado Sobre a tua máquina De escrever Procurando as palavras Não o faças Se o faças por dinheiro Ou por fama Não o faças Se tens que sentar E reescrever Uma e outra vez Não o faças Se te dá trabalho Só pensar em fazê-lo Não o faças Se tentas escrever Como todos os outros escrevem Não o faças A menos que saia Da tua alma Como um míssil A menos que o estar parado Te leve à loucura Ou suicídio Ou homicídio Não o faças A menos que o sol Dentro de ti Te queima as tripas Não o faças Quando chegar mesmo à altura E se foste escolhido Vai acontecer por si E continuará a acontecer Até que tu morras Ou morra em ti E não há outra alternativa Aliás Nunca houve O Charles Bukowski Acertou em cheio No que é Continuar a acontecer Até que morra Até que tu morras Ou morra em ti Eu não sou poeta Mas eu acho que esta necessidade Imperiosa de escrever Foi um pouco o que sentiu a Luana E para não me alanhar muito Vou começar a falar um pouco sobre o livro E sobre o que disseram sobre o livro Começo até em contraciclo com o livro O livro apresenta-se Naturalmente Como o prefácio Depois os textos Poéticos E acaba com uma carta Que eu chamei por espácio Embora a Aida Deve estar os colos Para dizer que é que é o nome de espácio E começo em contraciclo com o livro Que queria falar na Aida Que Eu tenho plena noção Que a contribuição da Aida Foi imprescindível Para a revelação da Luana Lua e Poesia Não aconteceu só com ela Aconteceu com outras pessoas E quem ler bem esta carta à Luana Eu vou ler aqui uns trechos importantes Vai perceber Que digamos que A ignição Que despertou a flama Poética Na Luana Lua Terá estado Em parte Ou decisivamente Nessa carta A Aida refere-se A uma alma inconformada À procura de liberdade Fala-nos que esse resgate poético É a expansão lírica Torna-se um espaço Ironicamente seguro Um cais apaziguador Lá está A salvação pela poesia No prefácio Excelente Por sinal Não se podia esperar outra coisa De Jorri Pessoa Ele dá título ao prefácio E fala Em vontade de escrever a mão da poesia É retirado Da própria poesia Da Luana E fala-nos de uma poesia inquieta Que se alimenta da sua própria inquietação Muito bem visto Só um poeta O que diria eu Num poeta É uma poesia naturalmente intimista Muito feminina A dado ponto Isso acontece em alguns livros que eu edito Eu acho que a entrega O desnudamento da Luana Na poesia Foi total Não ficou nada por dizer Nem visível Nem indisível Ela revela nua os seus pensamentos O que chama Jorri Pessoa O pendor confissional Melhor que ele arranjou as palavras Quem reparar São 53 poemas e textos poéticos Se repararem com mais atenção Só 3 não são escritos na primeira pessoa Algo relativamente normal Num primeiro livro de poesia Dentro do estilo Mas não é propriamente uma reflexão simples Sobre o eu Na periferia do mundo Como dizia o Mário Sá Carneiro Eu acho que é uma visão introspectiva do eu Na sua relação com o mundo e com os outros Com as pessoas mais queridas Filhos vem muito no livro Outros pode-se adivinhar Ou falhar Toda a forma E mesmo para acabar A Luana Para quem a conhece Todos nós a conhecemos Uns melhores Outros piores Eu acho que ela Lembra-se quando os franceses Tentaram descobrir a imagem da liberdade E aquela mulher de braços abertos Eu acho que se tivesse que encontrar Uma imagem para a poesia Talvez o A forma de ser da Luana A forma de falar A forma inquietante De nos dirigir A forma também amigável A forma apaixonada com o que vive Ela personifica um pouco De canções De cantigas E vamos introduzir também Nesta festa das letras Nesta festa dos versos Um outro poeta Este também de uma ligação fideal A Luana É um poeta especial para ela Inspirador tenho a certeza também Responsável também Por muito desta volta Que a Luana teve Para as letras Para as palavras Ele próprio Também apresentou um livro Já não sei se foi nesta casa Mas se não foi nesta casa Foi aqui por perto E... E de poesia também E é de poesia que falamos Quando nós vamos ouvir O Marcos Bessa Porque... Este poema lindíssimo Que ele vai cantar E que nos vai... E que connosco vai partilhar É também da autoria dele E é portanto Um convite Um convite lindo, lindo, lindo A fazermos esta viagem Com a Luana E com ele também Marcos Bessa Mãe... 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 A teu pai tu me entregarás Mãe... E nunca mais eu estive só Oh Mãe Teu coração se repartir Maior amor que já se vi E vi-lhe agora em nós dois Ligando duas gerações Somos dois e um só Juntos como o nosso é o Morrerei jamais Sem dos imortais o segredo Ensinaste-me a amar sem medo Ensinaste-me a amar sem medo Mãe compus esta canção Lembrando tudo o que vivi Crescendo sobre as tuas asas Oh Mãe Viste os meus sonhos de criança Que nunca perdeu a esperança Virar realidade por fim Deixando-te orgulhosa de mim Somos dois e um só Juntos como o nosso é o Mudereis jamais Mudereis jamais Sem dos imortais o segredo Sem medo, ensinaste-me a amar sem medo, ensinaste-me a amar sem medo Mãe, não há palavra mais bonita, e o meu peito que se agita, sempre que eu ouço alguém dizer Oh Mãe, eu sei que o tempo não perdoa, e a saudade já amagou Oh, dentro do peito apertado, queria só estar ao teu lado Somos dois e um só, juntos como o nosso é o Morrerei jamais, sei dos imortais o segredo Ensinaste-me a amar sem medo Ensinaste-me a amar sem medo Ensinaste-me a amar sem medo Para este olhar também, sobre este voo entre faces da nossa lua na lua Boa noite, doutora Conceição Lima Muito obrigada pelo convite da parte da Luana, muito obrigada por estarem aqui E eu vou falar efetivamente um bocadinho do livro Eu não me intimido facilmente, mas hoje com a erudição do Jorge O verdadeiro é a erudição, e com a sua carga de amor, à qual eu já estou habituada É um amor muito rafiné, muito próprio Depois, erudição por um mar, com o som por outro Eu se calhar vou descabilar a partir daqui Vamos lá ver Vamos lá ver Mas a verdade é que o que eu tinha para dizer Um bocadinho com as palavras com o Jorge Castelo Branco No início, tal como eu, eu vi nas tertúlias onde eventualmente estive presente Vi a Luana, sim, vi a Luana, mas nem sonhava que ela escrevia E eu não sei se já insisto a ela Nunca tenho nenhuma conversa anterior às apresentações com os autores E portanto, também não tiveste Mas esta é a realidade Eu não sabia que ela escrevia, apercebia-me sim Que era, enfim, uma pessoa que estava presente Nas poucas onde eu posso estar Mas que estava presente nas tertúlias, nas apresentações E portanto, que devia ser uma amante da poesia Um dia em Viana E isto tem a ver com Viana, é engraçado Para mim, a Luana nasceu em Viana Maria Maria dos olhos verdes, sou eu Poema menina, sorriso de infância Que a alma não perdeu Sempre na busca do ser, poesia e aliança Maria dos olhos camaleão, sou eu O sol, a lua e o coração tingem o olhar Cobrindo com um véu, claro, verde e moção A cor do luar Maria dos olhos alma, sou eu Aste profundo, inquieto e nu Sempre temeu ser luz e chama Que não brilha só por dentro, mas sim pelo mundo Maria dos olhos lua, sou eu Que na noite se insinua pelo céu Vestindo a noite nua Com um poema que escreveu Maria dos olhos verdes, sou eu Obrigada ...de memórias Porque as memórias fazem parte desse património riquíssimo Que estão profundamente enraizados Não quer dizer que nos poetas em geral não estejam Porque eu acho que, na generalidade dos casos Nós temos os poetas muito ligados às memórias E acho que é rara que não passe memórias de infância Mórias de uma casa, alguns Pois, no caso concreto As memórias são líquides E nós vamos ouvir um poema por Vitor Bessa Que nos fala justamente das memórias Enquanto sobe ou dizendo Mas pode, 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 pode É só falarmos de memórias com uma saudade Que ela vai buscar às gavetas O poema vai dizer isso no arco E temos um passarinho Que ele vai buscar às gavetas Diz a própria lua na lua no poema que vamos ouvir Que vai buscar às gavetas com o cheiro da alfazema E eu queria só repetir só para parar um segundo Porque há nesta invocação do passado Uma coisa muito importante O cheiro das alfazemas As gavetas vazias Vamos falar também da solidão dos paredes, etc Mas há uma figura que se destaca Que eu desconheço quem é Que nem me interessa Mas que foi muito importante na vida da Luana Porque a ela se refere apenas dizendo isto De cabelos garizados, vestes escuras Mas que ensinou a saber amar o arco-íris Boa noite Percorro as divisões da memória À procura de paz E encontro-a nos olhos verdes criança Retratados nos meus olhos verdes maduros com asas Quais passarinhos à solta Na transparência do tempo E da cortina diáfana Que me envolve as lembranças Abo gavetas Fecho gavetas E inspiro aroma à saudade Impregnada de alfazema Que colhi num dia primaveril Dos mimos da minha infância Olhe as minhas mãos Repletas de carreiros, flores e cheios Que ficaram lejados no correr suave da aventura E na ternura de um olhar ligeiro Vestes pretas de sabedoria clara Cabelos grisalhos de ensinamentos tamanhos Mãos colegiadas no rosto singidas Amadas Percorro as divisões com carinho Para que a transparência virgem Não se arraste nas investidas num presente abusivo E inunde de incredulidade As vestes negras De quem desenhou o arco-íris nos olhos Os nossos amores são muito violentos É a companheira É a vigilante atenta É a mulher E a mulher é isto Uma amiga faceira Vamos ouvir a Ana Vamos ouvir a Ana Lua confidente Sentia-me só Olhei as paredes que tolhiam o eco do meu pensamento Espreitei pela janela E que dei o meu olhar na lua Linda Parecia um poema Manina nua que brilhava ao relento Prendi o meu olhar porque valia a pena Tão bem te sinto só? Perguntei E ela respondeu-me Não Não me sinto só Como podia Se em cada casa há uma luz de vela Refletida numa parede esmaiada Sozinha Cercada de pó Uma alma triste na tinta caiada Brincalhona Cerco o corpo dela E faço-lhe companhia até o nascer do dia Sou amiga faceira Às vezes Escondo-me num quartinho E uma metade Passa inteira Sou danada para a brincadeira A lua me falou O meu coração sossegou A solidão como por magia Foi-se embora e amou Porque a lua me despertou A vontade de escrever Amando a poesia Obrigado-me a esquecer A solidão que eu sentia A solidão que eu sentia Mostrei-lhe minha alma lua Ao me tornar Luana lua Obrigada E a Luana vive muito do passado Eu já disse isso Vive muito do passado E nesse passado de menina Nós vamos encontrar divisões de silêncio É uma casa especial com divisões de silêncio Na verdade Na verdade O seu passado de infância Reduz-se Pelo trabalho Pelas obrigações de dia a dia Que eu desconheço Mas sei Vê-se Que estão aqui esperadas Não há muitas gargalhadas não A mim isso teria passado um bocadinho a correr E as recordações deixaram-lhe Poucas gargalhadas Estão longe Mas muito vivas essas recordações da infância É uma casa que tem divisões Onde há silêncios Onde há lágrimas Da qual há muita saudade também Convido-vos Com este poema A fazermos conjuntamente Um passeio Que é comovente Na minha opinião Comovente Até ao passado Exila Boa noite Percorro vezes sem conta Isto me o chama Isto sejam aos quadrados Cheio de passos E passinhos De quem já foi Não Que ainda samos Meus passos meninos Percorro as divisões Vestidas de silêncios E de saudade Abro E fecho portas À procura das gargalhadas soltas Nos dias em que éramos todos Criança Não foram tantas vezes assim Não foram tantas vezes assim O trabalho Chamava por mim Por isso Talvez esta procura constante dos sorrisos Que mais pareciam tão bainhas No meu olhar E olha as minhas mãos E olha as minhas mãos Tão solitárias de apagos E os meus braços Tão vazios Que os meus olhos Se enchem de lágrimas Se enchem de lágrimas Caindo nos quadrados Com passinhos Ainda guardados De quem lhe é amor Ainda que em silêncio Encrustado Nas divisões de cor Onde Onde Testemunhas Testemunhas Das saudades Que aqui moram Onde 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 Sabes Sabes que és pássaro agitado Pelo fogo que deixaste Nos meus olhos E se as tuas asas Derem liberdade ao crer No tempo que me sobra Abre os teus braços E recolhe todo o amor Que as primaveras libertam E guarda dentro dos teus sonhos Para as noites que te roubam Nos escolhos da vida E bebe dos meus lábios A verdade Com que um dia incendiaste O teu verde mar E com que me abraçaste Sem receio Das marés caudantes E efervescentes E não me acores do sonho E do fogo Que se aviva Sempre que me vê No fundo do teu olhar E em silêncio Desenho os trilhos Que as tuas mãos Suspiram a alcançar Porque o corpo É a moda do destino Traçado como um ladir do adarcado Neste ingrato vento Que nos afasta Os passos do caminho Que guia o nosso sangue Até às alvoradas Do nosso ser Nosso desalinho Sabes que são manhãs meninas Inocentes Sozinhas Que afagam o meu rosto Na pele de inverno Que me arrastam O descontar da natureza Perfume e poeril Escondido pelo mundo Que nos atravessa Sem dó Por isso Segura este pó de lua Que se liberta Na voragem dos teus sentidos E espalha neste terreno Fértil da tua alma E rega com esperança E clama as flores Que deixaste À porta do meu corpo Para que a primavera Seja intensa No espaço dos nossos dentes E que no rescaldo da tarde Que se aconchega o mar Sejam árvores A bater asas Dos nossos olhos Que se abraçam Em promessa De outros jogos Prendes-me nas palavras E fazes de mim o que queres Ora me deitas Ora me levantas Ora me encostas Às paredes E eu Rendida a essa loucura A essa aventura Evado-me do sono E sonho outra realidade Onde tantas vezes Me achas E me perdes Não sabes o que fazer Com esta mentira Ou verdade Ou verdade Então prendes-me até doer Nessas litras tolas Cheias Loucas Que me fazem gemer Temer E não dar asas à vontade Deixando o sonho Deixando o sonho No sono Morrer Não sei como fazer Com a noite Com a lua Com a tua sílaba nua Que se deita ao meu lado E não me deixa adormecer Afaste-te Toco Empurro Agarro A minha mente sua E não sei onde me largo Quero-te E quero pôr-te na rua Fora do meu sono Do meu sono Do meu grer Onde perversamente Te amarro Que verso é este Que inventamos Que tu me deixas E eu te deixo E não deixamos A tua desordem Na minha A minha É No teuces vejo E sonhamos Que acontece Segura as minhas mãos Olha-me de frente E reconhece-te Segurando a tua imagem No fundo dos meus olhos Para que a noite não se misture com a claridade que nos une Faz dos meus cabelos carinhos aventureiros Ninhos das tuas mãos, desassossego na tua pele Arruaceiros no teu sono Para que o sentido seja convite a um eterno Despertar E que os mais controversos sejam entadidos pelos versos dos teus lábios Na boca que te nomeia Uma ideia grávida de gestos sábios Não amanhecer auspicioso Nos seios que alimentam a evolução da carne Esquecendo os cansaços na alcova do meu peito Se ouve cortando as linhas que nos costuram as vontades E ouvirás no tempo adormecido dos lençóis os gelidos do meu coração Passa o regressado dos glaciares dos céus Em voos picados e reconhecidos nos teus pontos tremidos Pela tumultuosa avalanche Dos dedos em contração Segura as minhas mãos Olha-me de frente E reconhece-me E reconhece-me E reconhece-te Segurando a tua imagem No fundo dos teus olhos Para que a noite Não se misture Com a claridade Que no sul Segura as minhas mãos Olha-me de frente E reconhece-me E reconhece-me Luana O próximo poema é muito curto Diga-se que, na maioria dos casos, os poemas da Luana, como estamos a ver, são longos Dá a sensação que a estrofe, a estrofe, a estrofe que vem, nasce a estrofe anterior Como se ela tivesse, como se, como tivesse quase dificuldade em acabar o tema Porque ele vem e vem, vem em vagas e há necessidade de dizer mais e dizer mais Por isso, quando aparece um poema curto como este Eu achei muita piada E disse, não, vamos fazer aqui uma paragem Porque também merece o poema curto A atenção da quem está a ouvir Porque são longos, poamas da Luana Se viram de velhos, é não é? Lá vou eu dar os outros Há no olhar Geleia Mel e amoras Doces únicos de quem ama Margaritas Lírios e rosas Perfume Perfume Que o olhar rama Há no olhar Licores Múltiplos sabores Cereja Ginja E amores Há no olhar Fogo perpétuo Verde água de raiz Janela Chama acesa De quem quer ser feliz O Marcos Bessa Também dizemos Há um poema Cujo título Eu não posso dizer banal Mas todos nós Há algum lugar Há uma argumenta Quase de que é a felicidade Acho que todos nós Podemos fazer um bocadinho disso Porque isto é um bocadinho Narente à própria definição Da felicidade Eu nem sei se isto existe Se a felicidade é E então lá estávamos nós Aqui a noite inteira Fazíamos aqui uma tortura Sobre o que é a felicidade Não vai ser o caso Na verdade É um bocadinho indizível A felicidade é um bocadinho Um conceito Indefinível Porque é tão vivenciado De acordo com a pessoa Que o vive Que não terá propriamente Definição Ou então terá A definição de cada um O que nós podemos dizer E isto parece-me Que é uma realidade É que Verdadeiramente a felicidade É associada a si Normalmente A ideia de efemeridade A ideia de fulgacidade Do instante Que se viveu Não é impossível Que a felicidade Seja adoradora E eterna Mas se calhar Não é essa chama inicial Nem terá que ser Nem deverá ser Provavelmente O que eu acho É que nós Só percebemos a felicidade E falámos dela Quase E é o poema Que o Marcos vai dizer Quase Quando já fomos E dizemos Fui tão feliz Ou então No momento De exaltação De paixão Quando dizemos Sou feliz Portanto inerente A felicidade A dificuldade É definida E ao mesmo tempo O tal Instante O momento Vamos a dizer Semana Toquei a felicidade Hoje dou a mão À criança Que há dentro de mim Porque há pessoas Que me rodeiam E embalam um berço Do meu coração E me dão liberdade Hoje Vi a felicidade Toquei-a com a malice Das minhas mãos embrionárias Olhei-a com os meus olhos Virgens de amor E no meu rosto Pintou-se a madrugada Em fogo Sentia-a No meu corpo Pedindo-pia faros Amanhecidos Nos braços Da saudade Vi a felicidade E agarrei-a por instantes Dupliquei-a dentro de mim Para que o sorriso Não esmoreça Guardo-a A fermentar Por baixo Do meu seio Esquerdo Para que o tempo Não seja negro Guardo-a Para quando a noite Descer sobre o meu olhar Guardo-a Para quando a criança Que há em mim Se enrugar No meu peito De mulher Guardo-a E espalho-a No meu caminho Sempre que acorda E desafio-a A ficar comigo Até ao próximo instante Toquei a felicidade Do ano novo Agora é para o vitor Minha cabalante está a ver Eu sei Nesta sequência Do poema Que acabámos de ouvir Por um dos filhos Por Marcos Vamos ouvir agora O vitor E a sequência Realmente Nas minhas janelas Escove a tristeza do dia Há uma nostalgia constante Neste choro irritante Do céu Entristecem-nos vasos Nas varandas As pingas de solidão As flores molhadas Tombadas E tristes Como eu Resistem ao tempo Revejo-me nelas Através das minhas janelas E choro por dentro E por fora Com e sem razão Por tudo e por nada A toda hora Mas não me renda este choro Esta entoada Que maltrata as minhas vidraças E minha mordaça de cinzento E penso 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 Até que uma sorriso De vigia diga Amanhã vem sol Amanhã é outro dia Olha a varanda À minha frente Não vejo gente Um vazio somente E vasos de flores Que choram comigo Este momento Metaforicamente Este ninho de aves Há de ser Luana Os novos livros Que falava o nosso presidente E há de falar O nosso editor Se existem Ninhos de aves Significa que Há muitas asas A bater E é isso Que eu desejo Antes de acabar a noite Novos voos Longos voos E que esse ninho de aves Tenha mesmo Muitos passarinhos dentro Boa noite a todos Muito obrigada Tudo o que tenho Tenho no peito Poemas, dores e laços Tenho nos lábios Sedes e deleidades Tenho nas mãos Borboletas e abraços Tenho nos olhos Um ninho de aves Tenho no coração Uma casa aberta Tenho no corpo Um jardim celeste Tenho na mente Um vento Tenho na alma A vida que me deste Obrigada E fizemos assim Este passeio Levados no embalo Contado Pela nossa Conceição Lima Viajamos Pelas palavras Pelos sentidos Pelas memórias Essas recordações Feitas Letras Sílabas Versos Fomos caminhando Por esta noite De afetos Esta noite De lembranças Uma noite de abraços Também Que passaram Pela poesia Da Luana Mas que nos convidam Mais ainda A ir ao encontro Deste voo entre faces Deste livro Que nos é proposto E o que nos é proposto Também é viajar Pelas palavras Das canções Do Marcos O Marcos Que vem das terras Do norte Frias Lá de cima Da Dinamarca Mas que nos traz O calor Das palavras Em português Às vezes Porque agora Não é em português Que ele vai cantar De uma forma magnífica Também Porque É E muitos de vocês Já conhecem esta música Mas É realmente Uma forma diferente De homenagear Também hoje aqui A mãe A amiga Muito mais Do que a mãe também A amiga Que é A Luana Para o Marcos Vamos então Ficar com o Xio A Mãe 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 Amém. 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 De certa forma, envolvidos nestas palavras, nestas notas, todos nos sentimos um bocadinho deste livro, deste desafio, desta proposta que a Luana nos traz feita ali. E se realmente nos sentimos todos nós também um bocadinho responsáveis por este empurrão que a Luana teve para chegar até às palavras, há no entanto uma amiga especial que empurrou mais ainda do que todos nós. Essa amiga que tem exatamente essa mensagem neste voo e que no fundo ajudou a Luana também a voar. E é também com grande prazer e com muito carinho que eu sei que a Luana recebe esta carta da Aida Duarte. Uma outra autora, mas acima de tudo, uma outra amiga. Obrigada. Diz o que te pideres. Eu, para dizer, não tenho muito bom ver o que escrevi para a Luana, obviamente que não estava à espera, agradeço, só que a gente falou por aqui, estou aqui toda contente com o que eu quero mesmo falar. Só que a Luana estava à espera, porque o que eu quero saber para a Luana, porque eu acho que vão gostar, é isso que eu sinto com este livro. Com este livro, com a poesia toda dela, que eu li que foram os 250 poemas, eu fui privilegiada porque eu li os todos. Carta à Luana, neste voo desverdade de ave aprisionada e doce, pôs-nos os olhos num chão agreste, ferindo a alma inconformada numa urgência de liberdade. Só a expansão lírica concede à autora esta forma de resgate de um espaço ironicamente seguro e castrador de emoções e dos sentimentos mais nobres, por serem genuídos. E é neste universo poético que surge, subjacente às palavras, um contexto emocional impeditivo de livres boos, rumo a locais apaziguadora, mas distante. Neste anseio de que é tudo interior, assombrado pela indecisão, verbalizam-se as amarras que se não sofreram, seguram-se os elos que se não quebram. É então que passa silenciosamente, diante de nós, uma imagem vagamente sombria e ténua, que nos deixa vislumbrar o esboço de uma figura feminina, deixando-a descoberta um turbilhão de emoções. E fica na rotina, esse seu passo abudado e nu. É assim que a beijou Luana. Isto não está aqui. Isto não está aqui. Obrigada. Esta é a forma inconfundível de estar da nossa amiga Aida Duarte. Tão sábia nas palavras, tão forte nas emoções. Muito obrigado. Mas se realmente as palavras da Aida calaram fundo neste voo entre faces da Luana e a empurraram também para esta viagem, para onde nos convida e para onde nos leva, a verdade é que as cantigas na voz do Marcos também nos fazem voar pela imaginação que se calhar só tem par no sítio onde ele trabalha, que é talvez um dos locais onde a imaginação e o brincar é mais premiado de todo o mundo. Aliás, um amigo meu dizia-me, ainda há pouco tempo, dizia ele assim, aquele teu amigo Marcos tem uma sorte, vai brincar toda a vida. Vamos dizer isso. Vamos dizer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I've been roaming around, always looking down at all I see. Baited faces, feeling places I can't reach. You know that I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you and all you know and all you speak Countless lovers on the covers of the street You know that I could use somebody You know that I could use somebody Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I'll beg I'll remember you said Sometimes it lasts in love Sometimes it hurts instead Off in the night, why do you live it up? I love to sleep Wraining wars to shame the poet and the beat I hope it's gonna make you notice I hope it's gonna make you notice Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for your doom Don't forget me, I'll beg I'll remember you said Sometimes it lasts in love And sometimes it hurts instead I've been roaming around Always looking down At all I see Thank you Pronto, esta noite vai chegando até a ponto final Falámos dos versos da Luana Ouvirmos os versos também pela Luana E por tantos amigos que por aqui passaram Porque é de amigos que nós falamos Quando falamos dos filhos, do marido Dos amigos, desta gente que vai fazendo este voo Entre faces, este voo no fundo pelo universo Dos sentires, dos afetos Este universo que nos vai unindo a todos E a verdade é que estivemos aqui deleitados A viajar dessa forma E o voo nunca estaria completo Se não chamássemos o comandante do voo Para nos dizer umas palavras Normalmente, quando estamos a aterrar O comandante diz Boa tarde, espero que tenham gostado da viagem Muito obrigado por terem vindo Marcamos encontro com o próximo caminho E agora vamos ouvir a Luana Que é comandante deste barco de amizade Que nos trouxe até paredes Boa noite Só agora acabou Boa noite Podem bater palmas Eu vou ficar nervosa agora Chegou a hora Desagradecimentos Porque dizer mais palavras Acho que não vale a pena Acho que já tudo foi dito Já falaram do autor Já falaram da obra Por isso, acho que já não há mais nada a dizer sobre isso E vou passar aos agradecimentos Quero agradecer a presença do senhor presidente da Câmara Que teve que se ausentar Mas agradeço Chegará até ele Agradecer à Câmara E à Casa da Cultura Para antes todo o apoio que eu tive Na organização deste evento Agradecer à doutora Anabela Porque sempre me acolheu Sempre me recebeu com uma tesoura tremenda E sempre me apoiou em tudo que precisei Alveres Bravo, editor A uma chancela da Cira Publicações Na pessoa do Jorge Castelo Branco Meu editor Muito obrigada A doutora Aida Araújo Duarte A minha Aida Foi sempre assim que eu a tratei Quase desde o início Que a gente se conheceu Todo o empenho que ela teve Na revisão dos meus poemas Que foram bastantes Porque a minha indecisão era tremenda E eu queria escrever os poemas para o livro E acabei por lhe mandar dos anos 50 Para ela rever E ela revê-nos todos Numa hora complicada A carta poética que ela me dirigiu E que está no livro Obrigada Obrigada Ao poeta Joaquim Pessoa Que aceitou o meu convite pedido Para fazer o prefácio Que está ausente Mas sou grata Por isso A doutora Conceição Lima Por ter aceitado o meu convite Para apresentar o meu livro Obrigada Ao Álvaro Maio Por ter aceitado fazer a moderação deste evento E ter dado a sua voz A os meus poemas E todo o apoio que me deu Num abraço único A Isilda Nunes O PowerPoint E a leitura dos poemas E a presença sempre amiga Ao meu filho Marques Pelos desenhos que constam no livro Pela capa maravilhosa E por toda a paciência que teve comigo Não foi fácil, pois não E por ter abrilhantado o meu evento E ter dado voz aos meus poemas Ao meu filho Vitor Que não é tão conhecido Não é tão mediático Mas acho que vai ser um excelente doutor E eu daqui para a frente Ele já lhe disse Eu do teu irmão tenho muitas coisas para partilhar Ele é muito reservado Não põe coisas no Facebook Para eu poder partilhar Por isso não a dou a conhecer tanto Ao Elidio A sua anuência Ao meu pedido Para ler E a paciência Que tem que ver comigo Não sou fácil Como a lua Tenho as minhas faces E tenho faces muito complicadas Ao meu amigo Pi Sousa Pires Que deve estar por aí As pinturinhas oferecidas Com as minhas palavras E que estão expostas aí fora Se alguém quiser adquirir É só falar com ele E as pinturinhas Que estão junto com os livros Que são oferecidas Foram oferecidas por ele Muito obrigada Ao António Carlos Santos Que criou o meu evento E que fez toda a divulgação E a todos os meus amigos Que partilharam Tive muitos amigos A partilhar o meu evento E as publicações que foram feitas Muito obrigada A Cábrida Ribeiro Da Rádio Matosinhos A Florial E ao António Pinheiro Da Rádio de São João da Madeira Com o Programa Culturante Que também estão aqui presentes Muito obrigada E os últimos Que são os primeiros Aos meus pais Que estão aqui presentes Eu só posso dizer Obrigada por me terem feito Assim tão boa Obrigada E há outro agradecimento Que quero fazer Que é a minha família Que está aqui apresente Que por causa da poesia Eu me afastei muito Porque há um costume Principalmente da parte Do meu pai Juntam-se muitas vezes Fazem muitos convívios Eu frequentava esses convívios E por causa da poesia Acabei por me afastar um bocado Mas hoje Reuni-me aqui Muitos deles E agradeço-me muito E fiquei muito feliz Por terem aceitado o meu convite Eu não estou a ver Porque eu não estou a ver ninguém Neste momento Obrigada Penso que ainda estão aqui alguns E a todos vós Que estáis aqui presentes E a todos aqueles Que não estão Que sei que tenho muitos amigos Que não puderam estar presentes Agradeço de coração Por terem vindo até mim E... Obrigada 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 Há uma lembrança especial Nesta noite Que a Luana me pediu também Exatamente até para Ao terminar Este evento Estarmos juntos de coração E eu queria hoje Deixar aqui um abraço Nesta cantiga Um abraço muito especial A três pessoas Que felizmente duas estão connosco E outra está connosco também De outra forma É uma cantiga que nos uniu E que nos vai unir sempre Porque esta é uma cantiga vossa É uma cantiga nossa Mas que fica com um abraço muito especial A Alice Queiroz A Céu Rosário E na pessoa da nossa Laurinha Lopes Ao meu particular amigo E nosso grande amigo Joaquim Lopes Ser amigo É dar o coração Ser amigo É ser capaz de amar Ser amigo É ser fonte de emoção É um coração Ao coração É abraçar O coração É um coração É um coração É um coração É um coração Mas e pra kalian É um coração Que vive um relación É um coração É um coração É um coração Met Ser amigo é amar, é dar a mão Ser amigo é de tudo ser capaz Ser amigo é criar a ilusão E que amizade é uma fonte de paz Ser amigo é ser verdadeiro Ser amigo é saber ajudar Ser amigo é ser pessoa, é ser inteiro Ser amigo é ser capaz E a toda hora amar Ser amigo é ser capaz 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 E aí